A Cremista Russo Governo usa mapa antigo onde define fronteira Naktuka. A Cremista Russo Governo usa mapa antigo onde define fronteira Naktuka. A Cremista Russo Governo usa mapa antigo onde define fronteira Naktuka. A Cremista Russo Governo usa mapa antigo onde define fronteira Naktuka. A Cremista Russo Governo usa mapa antigo onde define fronteira Naktuka. A Cremista Russo Governo usa mapa antigo onde define fronteira Naktuka. A Cremista Russo Governo usa mapa antigo onde define fronteira Naktuka. A Cremista Russo Governo usa mapa antigo onde define fronteira Naktuka. A Cremista Russo Governo usa mapa antigo onde define fronteira Naktuka. A Cremista Russo Governo usa mapa antigo onde define fronteira Naktuka. A Cremista Russo Governo usa mapa antigo onde define fronteira Naktuka. Eita, às vezes, tornei, eita, a gente fala triste, mas às vezes, lá de um dia que eu estou a trono.